É isso aí galera, aqui é o Dr. Reclama, e aí? Estão nervosinhos? Estão? Estão prexecudinhos? Bom galera, estou aqui direto de Forno Alegre, né? Hoje está um calorão aqui em Porto Alegre, tive que botar uma camisa de física. Dizer para vocês que esse final de semana eu fui dar uma volta no shopping para ver um negócio de umas contas que eu tinha que pagar aí, tive que ir na loja porque eles não me enviaram boleto e também não me mandaram por e-mail, aí acabei indo no shopping, chegando no shopping, fui dar uma olhada nas lojas, o preço dos Smart Poneys, né? E dei de cara com um Motorola no balcão da loja apresentando defeito no display, cara. Parecia ser flat ou display, né? Terei que abrir para ver, mas... Queria mostrar isso aí para vocês e dizer que a moça disse que aquele modelo em questão já era a segunda vez que apresentava aquele defeito. Aí a pergunta que não quer calar é, será que esse vai ser um defeito recorrente desse modelo de aparelho aí? Ou não, né? Fica a dica aí para quem está pensando em comprar. Deem uma olhada aí no Motorola, acho que é o Moto E, se eu não me engano. Deem uma olhada aí galera, vê o que vocês acham. Aí galera, Moto E com defeito no display. Bom galera, e eu estava olhando as notícias aqui, né? Como sempre a gente dá uma pesquisada na internet para ver as notícias e tal. E dei de cara aqui com um site, no caso, eu não vou citar nomes, mas vou dizer que eu achei um pouco tendencioso, né? Com a seguinte reportagem, né? Google para quê? Huawei vende mais de um milhão de Mate 30 em apenas três horas. Com essa tecnicamente afirmação aí, você fica pensando assim, caraca, realmente a Huawei está botando para quebrar, né? Só que aí tem que se salientar alguns detalhes que a gente, nós ocidentais aqui, às vezes acabamos esquecendo, né? É que o pessoal lá na China, no caso, não liga muito para a Play Store. Então o fato da Huawei não ter Play Store para eles não é problema, né? Estão acostumados com isso. E a galera aqui, principalmente do Brasil, né? A galera para esse lado de cá, do ocidente, como eles chamam, né? E já dá muita bola para isso, né? Facebook, esses aplicativos aí. Bom, 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 bom. Mas aí o que eu quero dizer, o X da questão, é que se a pessoa acaba não lendo a reportagem, ou se a pessoa não tem o intuito de ler a reportagem, inconscientemente ela vai acreditar que o Mate, que a linha Huawei, está botando para quebrar, né? E realmente está, porque os aparelhos tecnologicamente, entre aspas, são bons, mas tem que se resguardar isso, né? O fato de não ter o Google Services nem Play Store, a menos que você faça aquele esqueminha. E a proposta dessa venda tem relação com a loja física na cidade de Shenzhen, no qual eles venderam muito, e foi na China isso aí, tá, galera? Então, obviamente que na China a Huawei vende pra caramba, né? Mas é obviamente que vai ser afetado pelo problema esse aí da Google, né? E das intervenções, né? Dos bloqueios de patentes. Bom, galera, e parece que a Xiaomi já teve o estoque, né? A Xiaomi colocou a venda na China num... Como é que eu vou dizer assim? Num sistema tipo e-commerce, né? Que se chama Jingdong Mail. Que é tipo uma Amazon da vida, assim, tipo um mercado livre na China, né? Onde se vende produtos, inclusive em oferta, tá? E o Mi 9 Pro 5G teve o estoque esgotado em menos de dois minutos, né? Segundo alguns especialistas, aí ele vai ser o aparelho com 5G mais barato da China. Olha aí. Mas aí a pergunta que fica no ar é... O que esse aparelho tem de tão bom, de tão interessante pra estar sendo vendido assim, né? Vamos olhar umas specs do aparelho aqui. Vou colocar umas fotinhas aqui pra vocês verem, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, então vamos falar aí um pouquinho sobre as specs do Mi 9, né? Mi 9 Pro. Vamos falar um pouquinho sobre as specs e o preço desse celular incrível. Olha aí. Bom, ele traz aí o hardware... De hardware ele traz o processador Snapdragon 855 Plus, né? E variantes que começam com 8GB e variantes que começam com 8GB e 12GB de RAM, com 502GB de armazenamento interno. O aparelho parece que vai ter uma bateria de 4000mW e suporta a nova tecnologia Flash da Xiaomi. E ele vai ter um carregador com potência de 40W com fio ou 30W sem fio, né? E 10W no modo reverso para fones de ouvido e outros acessórios. Segundo eles, o aparelho vai carregar em 69 minutos ou com um carregador de 45W, né? Que ele vai poder chegar a 100% em 48 minutos. Cara, é rápido, velho. Olha, é bem rápido. Ele vai ter uma tela AMOLED 6,39 polegadas, né? Resolução Full HD. Vai ter um display com entalhe e proteção Gorilla Glass 6. Além de contar com Snapdragon 855 Plus. Vai ter uma GPU Adreno 640 com 8 ou até 12GB de RAM. 128GB e até 512GB de armazenamento interno. É óbvio que vai ter a opção 256, né? Câmera frontal de 20MP, né? F2.0. E três câmeras traseiras. Sensor principal de 48MP com f1.75 Sony IMX586. Sensor secundário telephoto de 12MP f2.2. E sensor terciário ultrawide de 16MP f2.2, né? Além da bateria, carregador de 40W. Carregamento rápido sem fios, 30W. Leitor de digital integrado ao display. Conexão 5G. E vai vir com Android 10. Aqui já tem até uns preços aqui, galera. Olha só. Com 8GB mais 128GB de espaço interno. Na conversão para Iwans, que é a moeda chinesa, né? Vai estar 2.040 e poucos, tá? E na versão 8GB, 2.560 vai estar 2.200. E na versão 12GB com 2.560 vai estar 2.300 e uns quebrado. E na versão 12GB com 512 vai estar 2.400 e uns quebrado, tá? Vou colocar um videozinho do aparelho aí para vocês verem. É, um hardware bem interessante, né? Bem interessante. Basta saber se a tela vai ser resistente, né? E se vai ter uma boa captação de áudio. Porque a gente sabe que os aparelhos da Xiaomi geralmente apresentam alguns problemas de captação de áudio e tal, né? Então é isso aí. E se vai ter uma boa captação. E se vai ter uma boa captação.